O Vegito mais injustiçado do jogo inteiro é o Super Saiyajin Blue do terceiro aniversário do jogo. Ele chegou praticamente morto na época e não era muito usado. Hoje, quase 4 anos depois, eu vou testar ele e ver o quão bom ele ainda pode ser. Essa é a equipe, esses são os equipamentos, então bora lá. Bora lá, rapaziada. Primeira partidinha, já achei essa porcaria de Power of Opponent. Cara, obviamente eu coloquei 3 Buffs de Zenkai no Vegito, porque não tem como jogar com ele sem Buffs de Zenkai. Tá, droga. Nossa, olha esse dano, mano. Se o meu Vegito Ultra tá tomando esse dano, coitado do roxo. E pra quebrar, mano, o meu só tem 6 estrelas, velho. Esse é um dos poucos que eu não peguei muito nessa conta, mano. Ai, cara. Tá, mano, vamos ver o que a gente consegue fazer, velho. Hum, G4 tá tankando bem. Mano, não tinha como eu não trazer o G4, tá ligado? Beleza, fazer isso daqui. Beleza. Droga, ele não pulou. Toma. Cara, vai ter que ser isso, tá ligado? Eu vou ter que matar o Baby, mano. Porque ele é o principal counter do Vegito, né? Então, o que eu vou fazer? Tá. Beleza. Ótimo. Acho que matamos, né? Tá, recuperei minha esquiva, mas ele tirou. Ai, cara. Ah, não! Eu achei que ele ia vir direto, mano. O cara jogou bem. Ele sobreviveu a um ataque do Freeza. Mano, como que esses caras pegam a Resinorch tão rápido, velho? Na moral... Eu juro que eu tento entender, velho. Eu tento, mas... Tá, ufa. Eu juro que eu tento entender, mano, mas é difícil conseguir entender isso daqui. Cara, eu peguei quatro esferas até agora. O cara pegou a Resinorch inteiro. Tá, beleza. Acho que aqui a gente tirou o comeback do Freeza. Mano, eu quero trazer o Vegito, cara. Só que tá foda, velho. Tá foda pra trazer ele. Beleza, matamos. Tá, eu... Ah, ele sela a main, né? Senão eu traria o Vegito e... Ah, não, mas se bem que com o Ultra eu já usei a main. Pensei que ele ia ter Resinorch, mano. Eu juro por tudo que... Eu esqueci... Tipo, ele deu Resinorch, mas eu pensei que ele teria outro, tá ligado? De tão safado que esse jogo é. Beleza. Tô nullificando o cover, então eu vou usar esse Strike, tá ligado? Só por, né... Uuuuh... Calm down. Beleza, tá. Cara, vai ter que ser a ultimate com o Vegito, tá ligado? Beleza. Nossa. Calma. Ô, Vegito. Pelo amor de Deus, né? Vegito. Um milhão, Vegito. Um milhão. Cara, se ele não der um milhão, eu juro... Mano, não é possível que ele não vai matar o Freeza com um milhão de vida. Ai, que piada. Vai ter que ser no Airzy Rush, então, mano. Ele deu Farfait, graças a Deus. Cara, como que esse Vegito não matou o Freeza com um milhão de vida, véi? Bora lá, rapaziada. Mais uma partidinha, cara. Mais um Freeza Ultra. Mais um Gohan Ultra. E seguimos, né, mano? Tá. Beleza. Vou dar o Special Move, mano. Vai que ele traz o Gohan, né? E tá lagando a partida já. Trouxe mesmo, beleza. Ui! Ui! Sabia. Tá, beleza. Calma. Cara, ele... Olha, que cara safado, mano. Ele tinha duas. Beleza, obrigado. Por que que você comprou um Strike? Ah, tá. Nossa. Mano, eu jurei que a carta verde já tinha pegado e ele tinha pegado um Strike com a carta verde, mano. Que isso, pô? Já ia ficar maluco aqui, já. Já ia falar o louco. Que isso? Jogo quebrado? Beleza. Tá, tiramos o... Comeback do Freeza, mano. Mas não sei se foi a melhor opção do mundo. Tá. Ah, ele tá dançando. Ah, não. Ah, deu certo. Que droga, mano. Nossa, que lag, mano. Pensei que ele ia ter outra carta verde. Cara, esse maluco tá lagando a partida aqui só, velho. Que que é isso? Por que, mano? Olha. Nossa senhora. Tá. Quita da partida logo, amigão. Meu Deus. Se for pra jogar assim, nem joga. Beleza. Acho que o meu Vedito não morre nessa ultimate. Caramba, filho. Se for pra jogar assim... E, cara, vai ser postada a realidade. Oh! Tancando aqui só. Vai ser postada a realidade. Se eu ganhar com ele, eu vou postar. E se eu perder com ele, eu vou postar. Temos que ser honestos. Ui, Kalika. Eu vou dar essa ultimate, mano. Porque eu recupero a minha esquiva. Mas, mano... Ah, ele não lhe fica em duração na ult, mano. Nossa, se ele não lhe ficasse em duração. Beleza, mano. Tá. Ah, e ele deve ter especial move, né? Não. Como diabos ele deu essa esquiva perfeita? Não sei. Tá, cara. Me perdoem por esse lag, mano. Mas é o cara, velho. Eu não posso fazer nada. Não tem muito o que eu fazer a respeito disso, não. Com todo respeito. Olha isso, mano. Nossa. Nossa, cara. É, aqui ferrou, né, mano? E aí, Vedito? Se aquela ultimate fosse no 17, tinha matado ele, mano. Tenho certeza. Ah. É. Não queria deixar o G4 morrer, mas, mano, a showcase é do Vedito. Então, não... Tá ligado? Não vou deixar o G4 vivo, velho. Cara, vocês estão me pedindo tanto pra jogar com essa porqueira desse Vedito. E quando eu finalmente concedo pra vocês isso, ó a cagada que dá, mano. Meu Deus. Beleza. Ainda bem que ele deu overtape, mano. Por favor, Vedito. Mata esse Frieza, pelo amor de Deus. Será que mata esse Gohan? Eu não creio. Com todo respeito, claro. Não creio que mata o Gohan, mano. Vamos ver. Tá. Tá bari, agora é... Nossa. Preciso regular a minha fé no Vedito Blue, mano. Tá. Calma e down, mano. Calma e down que a gente tem chance. Tá, beleza. Calma e down, calma e down que a gente tem chance, mano. Nem que for pra ganhar com o Vedito Blue Ultra. Chance a gente vai ter. Escuta o que eu tô falando, mano. Calma e down. Ué. Tá, vou ver se eu pego ele na minha carta verde. Beleza. Tá. Ah, é verdade, né? Eu já comprei o Special Move. Que droga, mano. Tá, ele selou. Mas, mano. Eu vou tentar. Uh. Você perdeu. Você perdeu. Quer dizer, não sei se perdeu. Mas tomou o Resenhorst do Vedito Roxo. Ai, mano. O que eu tô fazendo na minha vida? De verdade. Mas tá bom, mano. Tamo aí. Acertamos. GG. Cara, vocês pediram, a gente faz. Ai, ai, mano. GG. GG demais, velho. Essa daqui foi boa. Apesar do lag, foi boa. Bora lá, pessoal. Mais uma partidinha, cara. Encontrei um carinha aqui jogando de... Não faço ideia do quê. Enfim, mano. A gente vai tentar, né? Independente do que seja. É, no pior dos casos, mano. Eu vou chamar o Vedito. É, esse é o pior dos casos. Beleza. Nossa, cara. Não laga não, cara. Por que que todo mundo tem que lagar, velho? Tá bom, beleza. Será que eu consigo pegar esse Gokuzinho numa carta verde? Mano, por que que todo mundo tem que lagar a partida, velho? De verdade. Cara, é pra dar single tap, ele tá deslizando. Obrigado. Fica parado, mano. Oxe, o cara vai ficar pulando ali que nem macaco, mano. De galho em galho, tá ligado? Mas não tem problema, mano. Tá. Aqui tá neutro, então vai dar um daninho legal nesse Goku. Tirar uma Endurance. Ai, como que ele esquivou tão rápido assim, mano? Tudo bem. Ele tá com um de vida, cara. Tá, beleza. Não deu pra matar ele, mano. Não ainda, tá ligado? Tá. Cara, como é que eu trago o... O Vedito roxo aqui, tá ligado? Olha que situação que eu me encontro. Beleza. Tá. Bom, é bom lembrar que o Gokuzinho, ele já tá sem Endurance e ele tem um de HP. Então, se ele voltar e não apertar a main, é só dar um taps na orelha dele que ele morre. Tá, calma. Nossa, cara. Mano, eu vou ter que fazer isso daqui. Mas ao mesmo tempo que eu perder minha esquiva, eu vou recuperar. Não. É, perdi. Ele recupera primeiro e perde depois, mano. Ai, perdi meu Vedito. Vocês querem apostar? Tá. Não, cara. É, o Vedito já era, mano. Não acho que ele tanque um combo do Goku, não. A não ser que o cara dê Ultimate. Se ele der Ultimate, aí ele tanca. Mas acho que não. É, é claro que ele tem carta verde. Ai, mano. Perdi o Vedito. É, eu vou ativar a tranca, pelo menos. Que aí, pelo menos... Né, mano? Tudo bem, cara. Tudo bem. Eu sou realista, então eu vou mostrar pra vocês tudo o que tá acontecendo, mano. Ai, velho. Que bosta, mano. Será que eu... Eu vou apertar a main já? Não tô nem aí. Tô sem vida também, mano. Tá. Beleza. O Gokuzinho recuperou vida. Boa. Tá, deu certo. Ufa. Beleza. Eu preferi perder o Freeza. Tá ótimo pra mim, mano. Não tem problema nenhum. Já tirei o comeback dele, então, né? Não tem problema. Cara, eu vou tentar esquivar e chamar o Godita. Super Saiyan 4, né? E apertar a main. Tá, beleza. Cara, tá sendo uma luta jogar com esse Vedito Roxo. Mas eu tô me divertindo, mano. Eu não vou mentir, não. Tá. Beleza. Vambora. Tá, ele não... Droga. Não dá, Rising Ursh. Não dá, Rising Ursh. Beleza. Não, paizão. Dá, Rising Ursh agora. Bora lá, rapaziada. Mais uma, mano. Encontrei um cara aqui jogando de... Goku e Zenkai. Gohan Ultra e... Goku e Bardock, mano. Tá. Vambora, Vedito. Pega o dano. Hum... Pega o dano do homem. Simplesmente o personagem mais forte do jogo. Beleza. Tá bom. Ó, cara. Realmente o dano dele não tá tão ruim, não. Sinceramente. Tá péssimo. Não tá ruim. Tá péssimo. Ué. Tá, ele... Ele tentou dar Taps, eu acho, mano. Beleza. Obviamente eu vou fazer isso aqui. Eu não sei se eu vou dar o... O Special Move direto, mano. Não, eu acho que não, cara. Eu acho que se eu tentar dar uma esquiva perfeita e a ult, eu saio mais na... Ó, tá vendo? Tá vendo? Tá, vou dropar o combo. Aí, ó. Se lascou. Tá vendo? Se lascou, bobão. Nossa senhora. Cara, eu vou fazer isso aqui. Vai que ele traz o Goku Ita, ligado? Vai que... Não trouxe, droga. Mas, mano, o Vedito tava... Mano, o Vedito deu um dano legal nessa partida aqui, velho. Não que acabou, mas... Ele deu um dano bom, mano. Matou o Gohanzinho, cara. Vai brincando. Droga, ele vai esquivar, né? Jogou bem. Não. Tá. Tá bom, ele deve... Mano, tomara que ele não tenha Rising Rush, velho. Tá. Joga bem, joga bem. Tá, aqui não foi uma jogada tão boa, não, velho. Uh! Uh! Lora Damage. Isso é Lora Damage. Tá, por favor, seja... Não seja carta verde. Não era. Mano, 2 milhões, Vedito. É tu. É pegar ou largar? Vai, por favor. Não, ele largou. Ele largou, não teve jeito. Toma. Beleza. Isso aqui não adianta nada, essa porcaria dessa carta verde, mano. Porque eu não consigo... Uh, amigão. Aí você deu mole, hein? Será que a gente consegue mais um LFzinho? Não, eu não vou dar LF nele, não, mano. Não vou dar LF nele, não. Porque é muito demorado. Vou fazer ele dar forfeit pro Vedito Bru Ultra. Será que ele dá forfeit? Acho que não. Mas GG, mano. Cara, o Vedito nessa daqui deu um dano... Mano, consideravelmente bom. Tudo bem que ele não matou esse Gokui, tá ligado? Mas... Em compensação, o dano que ele deu no Gokui Baroque ali, no Gohanzinho, mano. Ele fez bem, ele fez bem. Mais uma partidinha, cara. Encontrei um cara jogando de Moves. Com o Beast Vermelho, o Broly Ultra e o Godita Ultra, tá, cara? Vou fazer isso daqui. É. Por enquanto, o dano não tá muito bom, não, mano. Sinceramente. Tá, eu vou dropar o combo depois desse coisa aqui, porque o meu cover acaba agora. Opa! Deem... Droga, eu vou perder esquiva, né, mano? Isso que é o foda. Mas eu acho que eu tô com card protection até agora. Não tô? Não, acho que não. Ah, tô sim, beleza. Tá, cara. Será que a gente consegue... Droga. Pensei que eu poderia fazer o Broly cair numa carta verde, mano. Droga. Droga, cara. Tá, ele não fez nada, mano. Ele não caiu no single tap, não. Tá. Até que enfim, mano. Achei que não ia deixar eu usar a carta verde. Nossa, eu sou chato, hein, mano. Nossa, isso é jogada de gente chata, mano. Perdão, perdão. Não vou fazer mais isso, velho. Isso é jogada de gente chata, mano. De ficar esperando até o último segundo pra usar uma carta verde. Isso é canalice, mano. Isso é real canalice, velho. Eu não sou mais assim, não. Tá, eu vou fazer isso aqui, cara. Que se dane. Droga, não. Que se dane, não. Eu jurei que ele não ia usar o Blast Armor, mano. É, aqui ferrou, cara. Ai, o que será que ele vai fazer, velho? Resin Earth. Certeza. Certeza, certeza. Se eu já tenho, mano, por que ele não teria? Tá. Beleza. Ai, cara. Sério? Nossa, muito obrigado, amigo. Que isso? Eu acho que não deu tempo do Godita perder a neutralidade, mano. Ah, deve ter dado mais GG, cara. Cara, eu clicando naquela cartinha com o Dragon Ball ali, mano, é Resin Earth na hora. Nossa. Sinto muito, paizão. Alguém vai tomar. Nossa, ele deixou o Godita, mano. Vamos ver. Tomara que ele não acerte, velho. Se ele é... O que tá me assustando é aquele Beast, mano. Porque ele tem a transformação, tá ligado? Tá, ele não acertou. GG. Se eu conseguir deixar aquele Beast por último, eu tô feito. Mas o problema é deixar ele por último, né? Cara, o especial move desse Vegeta é lindo, tá? Muito bonito. Tá. Beleza. Beleza, tá. Calma e dá, mano. Calma e dá. Mas esse aqui eu acho que não enche a Unique Gaud dele, né? Enche? Não, não encheu. Beleza. Cara, eu sei que eu tô jogando um pouco com o Vegeta roxo, cara. Mas eu tô tentando. Eu tô fazendo o que eu possa aqui. Mano, eu não sei se o Beast sobrevive, não. Vamos ver. Tudo bem que o meu Vegito não tá com nenhum buff de Zenkai. O vermelho, né? Mas ele tá de líder. Tá, beleza. Eu avisei, mano. Farfait? Pega um Farfait bonito com o Vegito aqui, então. Tá, beleza. Bom, ganhamos, não? Pô, pelo amor de Deus. Se ele não levar com 929 mil de vida, mano... Meu Deus, eu nunca mais põe a mão nesse boneco se ele não levar esse brolho, mano. Eu juro por tudo. Vamos ver? Ah, levou. GG, mano. Bora lá, rapaziada. Mais uma partidinha, mano. Encontrei um cara aqui jogando de Powerful Opponent com o Gohan. Eu acho que é isso. Sei lá. Mano, esse Cell, o Black e o Gohan... Pra mim é uma Powerful Opponent com o Gohan, tá ligado? Tá. Beleza. Cara, hum... Tá, beleza. Ele trouxe o Gohan. Não é tão ruim. Nossa! É óbvio, né? É óbvio que o canalha teria uma carta verde. Aí ele vai trazer o Cell, mano. Não traga o Cell, não, parceirinho. Continua batendo com o Gohan aí. Isso! Obrigado, mano. Ah, eu nem falei, mano. Acho que se passa daqui vai ser a última partidinha do vídeo, mano. Vamos ver como que ela vai proceder. Caramba! Uh! Deu, mano! Nossa, eu nunca havia conseguido fazer isso, mano. Caramba! Que legal de dar o... Carregar o Ki e conseguir esquivar, mano. Eu nunca tinha feito isso. Carai, que legal, mano. Cara, esse vídeo tá tendo umas pérola, viu? É a carta verde que compra o Strike. É isso daí de... Mano, que legal, velho. Esse cara deve tá puto comigo, velho. Caramba! Eu nunca tinha feito isso, mano. Que coisa divertida. Não. Tá, ele vai cauterar, não vai? Beleza. Mano, que coisa legal, velho. De verdade. Gostei. Tá. Cara, eu acho que ele vai trazer o céu, então eu vou dropar o combo. Cara, ó, o Vedito tá dando um daninho, vai. Brinca. Ele tá dando, de fato, um dos danos já dados, mano. Ah, Vedito. Pelo amor de Deus, Vedito. Tá. Cara, que se dane. Eu vou fazer isso daqui. Eu sei que se ele trouxer o Gohan, eu tiro a Endurce e o céu morre. Então... Tiramos a Endurce do Gohan, mano. GG. Cara, essa partidinha tá boa, mano. Eu não gostei. Só de ter feito aquilo lá no Cuscel, mano, eu achei muito... Nossa, muito mídia, velho. Tá, toma. GG. É, cara, aqui eu acho que vai dar nóis, mano. Vamos ver. Queria finalizar com o Vedito Roxo, mas... Uhul, uhul, uhul. Mano, esse vídeo, eu juro por Deus que ele saiu muito melhor do que eu esperava. Muito, mas muito melhor. Eu achei que ia ser uma porcaria jogar com esse Vedito. Mas até que a gente tá se saindo bem, mano. Tá. Duas Ultimate, pega. Será? Mano, eu vou dar uma e se eu errar, é a outra. Ai, que droga, ele veio de Strike, mano. Que bosta. Tá. Vou deixar, vou deixar. Ele não tem mais Ultimate, então... Isso é bom pra mim por causa do Vedito, tá ligado? Ah, ele tinha um especial muro, velho. Que paia, mano. Tudo bem, tudo bem. Cara, então eu acho que é isso, né, rapaziada? A gente ganhou, mano. GGzada demais. Tá? E não era bot, mano, porque a partidinha tava um pouquinho lagada, tá ligado? E ele deu o side-step, bot não dá muito side-step assim. Enfim, rapaziada. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Cara, ele me surpreendeu bastante. Não vou mentir. Ele tem umas mecânicas legais, como recuperar a esquiva na... Na Ultimate, tá ligado? Ele tem um dano bom de Blast, como vocês viram. Eu tô jogando ranqueada, obviamente. Então, cara. É... Jogar com ele. Tem roxos muito melhores pra God Ki, Fusão, Saiyajins, Future. Todo time que ele tem, tem roxo melhor do que ele, tá? Mas, mano, se você quiser se divertir, ele é uma boa opção. Enfim, rapaziada. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Até amanhã. Até a próxima. Falou.